2021 está quase a chegar Traz de volta abraços Viagens Momentos para partilhar Tempo para respirar É hora de novos desafios e novas experiências É hora de finalmente comemorar É hora de regressar à nossa segunda casa E reencontrar velhos amigos É tempo de recuperar planos que ficaram suspensos O novo ano será o ano de fazer o que é verdadeiramente importante 2021 está quase a chegar E já é hora de celebrar Feliz e normal ano novo É hora de ver o que é a minha vida